Após muito trabalho, vocês podem ver que demos um fim em quase tudo, separando tudo em seu devido lugar. Aqui estão as coisas que irão para a cozinha. Ali é o armário, aquele que vai no canto. Aqui a minha projetista preferida. Aqui o guarda-roupa. Aqui falta ainda pouca coisa. Aqui é o meu... Aqui o guarda-roupa da minha mãe. Só gringo. E aqui é o meu rack. Quase terminando, né amor? Falta mais uns 15 dias e a gente termina tudo.